O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram, com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responder, diz, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer, por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então, eles responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus disse, pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os ensinos do Senhor são sempre retos. Alegria ao coração, alegria ao coração, alegria ao coração. Meus irmãos, minhas irmãs, é uma grande graça nós podermos celebrar essa festa do Pai das Misericórdias. No nosso santuário, nesse dom que Deus nos deu, um santuário carismático de evangelização que promove um encontro pessoal com Jesus na força do Espírito Santo. E dedicado ao Pai. Um lugar de encontro com a misericórdia. Um lugar de encontro com a presença do Pai. E nós estamos na nossa festa desse ano de 2021. Por graça de Deus, vocês estão podendo participar da festa inteira, né? Nesse final de semana, as pregações, todos os momentos aqui no santuário. Não só das celebrações eucarísticas que marcam a nossa vivência de fé. Mas também desses momentos que foram preparados para que a gente tenha uma experiência com esse Pai misericordioso. E, diante de toda essa realidade, hoje, neste sábado, até mesmo inspirados naquilo que Deus tem nos conduzido nessa festa pelo tema. João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Eu fiquei pensando nessa palavra que Jesus nos deu. E, primeiramente, eu quero destacar o caminho do Evangelho. Para que a gente perceba, na nossa experiência com Deus, aquilo que está acontecendo no Evangelho, na narrativa. O Evangelho de hoje é a sequência imediata de ontem. Então, para que a gente compreenda o que está acontecendo, para que os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos abordem Jesus no templo. A gente precisa entender um pouquinho o movimento do Evangelho de ontem, para fazer, para refrescar a nossa memória. Ontem, o Evangelho dizia que Jesus subiu ao templo. Ele observou, como já estava tarde, ele saiu do templo e foi para a Betânia. Eu imagino que hospedasse na casa dos seus amigos. Quem eram os amigos de Jesus? Lázaro, Marta e Maria. E ele passou aquela noite na casa de Lázaro, Marta e Maria. Eu imagino que numa convivência fraterna, deliciosa, compartilhando ali da mesa, né? Sendo esse momento tão humano, mas tão presente da divindade. O próprio Cristo estava ali com eles e cada momento também era a oportunidade de aprender, de experimentar a presença dele. E aí, o Evangelho continua de ontem, narrando. Pela manhã, eles deixaram Betânia. E aí, Padre Wagner, eu fiquei até pensando, falei. Será que Lázaro, Marta e Maria não deram comida para Jesus, né? Porque fala que ele sentiu fome. Tinha acabado de sair. Betânia para Jerusalém não é tão longe. É um caminho perto. Jesus sentiu fome. Aí, quando eu estava meditando no Evangelho de ontem, eu me lembrava que Santo Agostinho dizia que Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Que ele tem fome de que nós tenhamos fome dele. E aí, Jesus se aproxima de uma figueira. E o interessante é que o Evangelho relata o seguinte. Não era tempo de figos. E ela estava cheia de folhas, mas não tinha nenhum fruto. E, estranhamente, Jesus amaldiçoa aquela figueira. Eles vão embora. Os discípulos, inclusive o Evangelho deixa o detalhe. Os discípulos escutaram o que Jesus estava dizendo àquela figueira. Eles seguiram o caminho, voltaram ao templo. E, quando Jesus entrou no templo, o que acontece? Ele começa a expulsar os cambistas de dentro do templo. Derruba as mesas, proíbe a movimentação. E aí, ele diz, a casa do meu pai será casa de oração para todos os povos. E ela virou um covil de ladrões. Eles saem dali, do templo, depois do acontecido. Jesus dá os ensinamentos. E aí, eles se encontram com a figueira seca até a raiz. E aí, Pedro recorda Jesus. E fala para Jesus, mestre, a figueira que ontem o Senhor amaldiçoou, ela está seca. E qual é a palavra que Jesus imediatamente libera para Pedro e os apóstolos? Tem de fé em Deus. Tem de fé em Deus. E aí, ele vai dizer, tudo que vocês pedirem com fé, não duvidando, vocês alcançarão. E depois, ele fala do perdão. Que nós precisamos perdoar o próximo para também sermos perdoados por Deus. Jesus queria mostrar, porque ele está ensinando os seus, exatamente a infecundidade da videira de Israel. Não existia mais vida no templo. Não existia mais experiência de Deus no templo. Não existia mais adoração no templo. Não existia silêncio no templo. O templo tinha se transformado em um lugar de comércio. Aquele templo que era para ser casa de oração para todos os povos. Da boca de Jesus saiu essa palavra. Transformou-se num covil de ladrões. Aquela imagem daquela figueira seca, que nunca mais produziria frutos. É exatamente essa a palavra que Jesus vai dizer. Depois, quando Jesus chora sobre Jerusalém, não é? E ele fala, Jerusalém, tu que matas os profetas. Você foi visitada. Eu quis te reunir com uma galinha, reúne os pintinhos. E depois ele profetiza, dizendo que aquele templo seria destruído. Nunca mais aquela figueira produziu frutos. Ela secou. Exatamente porque faltava ali experiência de Deus. E aí nós adentramos no evangelho de hoje. Depois de Jesus fazer esse ato profético. Expulsar os vendilhões do templo. Derrubar a mesa daqueles cambistas. Proibir a movimentação. E ensinar que a casa do pai é lugar de oração. A casa de Deus é lugar de oração para todos os povos. Quando, passados alguns dias, ele volta ao templo. Ele é abordado pelos líderes religiosos. Com que autoridade ele faz isso? Na verdade, é uma pergunta formulada em dois tempos. Com que autoridade agia daquele modo? Segundo o tempo. Quem lhe deu tal autoridade? É muito importante que a gente entenda que não há disposição no coração daqueles líderes religiosos para a mudança. Nós estamos na casa do pai das misericórdias. Nós estamos celebrando a festa do pai das misericórdias. Nós estamos nesse final de semana em festa. Cheios de alegria. Celebrando essa misericórdia. Contemplando a beleza da misericórdia do pai. Contemplando em Jesus, que é com o pai. Um, quem me vê, vê o pai essa beleza. Mas para que nós experimentemos a misericórdia. Para que nós experimentemos a transformação. É preciso que nós tenhamos o nosso coração aberto. É preciso que nós reconheçamos os nossos erros. É preciso que nós nos aproximemos de Deus para experimentarmos essa misericórdia. E aí, com essa pergunta, eles tentam colocar uma armadilha. A pergunta deles foi elaborada com muito cuidado. Porque, diante de uma atitude e de um comportamento tão maldaz. O único que teria um comportamento tão maldaz, tão corajoso, tão firme. Seria o Messias. Em pessoa. E eles não reconheciam que Jesus era o Messias. E, o que que acontece? Jesus, quando conhece os corações, ele alcança a fragilidade do coração daqueles líderes. Ele sabe qual é a fragilidade que eles trazem no coração. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos. E o que que Jesus percebe? Que não há no coração deles disposição de agradar a Deus. Mas eles estavam preocupados em agradar os homens. Em fazer aquilo que os homens queriam. Em dar concessões. Em se aproveitar da realidade do culto. Materializando o culto a Deus. Afastando o coração daquele povo. Da presença do Deus vivo. E aí, Jesus faz um questionamento. O batismo de João vem do céu ou vem dos homens? Foi a resposta que Jesus deu a pergunta, perguntando. O batismo de João, pergunta Jesus. Vem do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles discutiam entre si. Aí a gente vai perceber. Que a pergunta de Jesus provoca exatamente a fragilidade deles. Aí eles começaram a discutir. Se nós respondermos que vem do céu. Ele vai dizer, por que não acreditaste em João? Por que não acreditaste em João? E o que seria acreditar em João? Acreditar naquele que estava dando testemunho do Messias. Que estava dizendo que o Messias estava presente no meio deles. João Batista é o precursor. É aquele que prepara o caminho. Se ele disser que vem. Se nós dissermos que vem do céu. Ele vai nos perguntar. Por que nós não acreditamos nele? Por que nós não acreditamos na palavra de João? Que diz que Jesus de Nazaré é o Messias. E aí eles continuam ainda ali a discussão. Devemos então dizer que vinha dos homens. Mas, olha aqui o detalhe. Eles tinham medo da multidão. Porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Veja. Uma pergunta. Que vai diretamente na fragilidade. Porque aqueles homens eram mascarados. Quantas vezes Jesus os chamou de hipócritas. E a palavra hipócrita vem do teatro grego. O ator que mudava. De personagem durante a peça de teatro. O ato do teatro. Então ele ia lá atrás. Entrava com uma máscara. Voltava com outra. A palavra hipócrita vem disso. Uma pessoa de várias caras. com um comportamento para cada lugar. E aqueles homens que não conseguiam dar o passo de escolherem agradar a Deus. A pessoa que fica preocupada somente em querer agradar a todo mundo. Ela nunca será livre verdadeiramente. Ela nunca será livre verdadeiramente. Porque ela vive um esfacelamento interior. Ah, eu tenho que tomar cuidado aqui. Porque eu não posso falar isso. Eu não posso agir dessa maneira. Porque eu vou desagradar. E acaba entrando num aprisionamento. A gente precisa entender isso. Quando nós queremos agradar aos homens. Consequentemente a gente vai cair em algum momento. Naquela atitude de desagradar a Deus. Porque facilmente. Diante desse aprisionamento interior. De querer ser agradável a todo mundo. De querer ser elogiado por todo mundo. De querer ser aplaudido por todo mundo. De querer ser bonzinho e não bom. Porque bonzinho é diferente de bom. Esse bonzinho aqui é dentro dessa realidade. Que eu estou dizendo. Facilmente a gente trai o Senhor. A gente trai a fé. A gente trai a doutrina. A gente não vive a verdade da nossa fé. Como ela deve ser vivida. A nossa vida precisa estar em conformidade com aquilo que Cristo trouxe do Pai para nós e nos revelou. Eu e o Pai somos um. Isso indica. Isso indica. Tudo o que Deus quer. Eu devo querer. Tudo o que é a vontade de Deus. Eu devo desejar. Eu preciso buscar esse caminho. De uma comunhão com Deus. Por Jesus. Na força do Espírito. Para em cada passo que eu der. É. Esses passos que eu estou dando. Eles são para que eu viva essa comunhão com Deus. Agradando. Fazendo a sua vontade. Sabendo que Deus tem o melhor. Para cada um de nós. Mesmo que esse melhor de Deus. Aos nossos olhos. Não seja o melhor que nós imaginávamos que seria. É essa conformidade que precisa cada vez mais. Crescer no nosso coração. Para que a gente alinhe a nossa vida. A vontade de Deus. Ao desejo de Deus. E aí a gente vai entender aquilo que Jesus nos ensinou a rezar no Pai Nosso. Assim na terra. Como no céu. Eu quero para a minha vida. A vontade de Deus. Mesmo que eu tenha que pagar um alto preço. Mesmo que eu passe pelo martírio da reputação. Mesmo que as pessoas pensem que eu esteja louco. Mesmo que. Aqueles que estão. Imbuídos do Espírito. Imbuídos do Espírito Mundano. Me critiquem e persigam. Eu quero viver na terra. Como no céu. Viver a vontade das pessoas. Agradar as pessoas. Ficar nesse processo. Faz de nós. Escravos. E não homens e mulheres livres. O homem e a mulher livre. É. Aquele. Que faz. A vontade. A vontade. A vontade. A vontade. A vontade. De Deus. Diga comigo. Eu quero. Ser agradável a ti. Eu conseguirei. Abençoar a vida. Daqueles que estão ao meu redor. Porque eu vou vivendo. Eu vou vivendo. Aquilo que o Pai. Por Jesus. Revelou a nós. A mim. Eu vou vivendo. E eu vou vivendo. Na vontade do Pai. Eu volto a dizer. Você que está aqui. Você que acompanha de casa. Agradar. Aos homens. É tornar-se escravo. Da opinião de todos. E aí você não dá. Um passo. E a gente vê no Evangelho. Que Jesus é livre. E Ele quer nos libertar. O Pai enviou Jesus. Para. Que Ele nos libertasse. E foi para a liberdade. Que Ele nos libertou. E quando nós entramos. Nessa dinâmica. De agradar a Deus. De fazer a vontade de Deus. Quando nós escolhemos. Seguir o caminho. De Deus. Nós entramos dentro da dinâmica. Do caminho de santidade. E dentro desse caminho. De santidade. Nós vamos sendo. Testemunhas. De Jesus Cristo. Testemunhas do Pai. Na força do Espírito Santo. Sobre essa terra. As pessoas vão sendo. Tocadas. Pela nossa maneira de viver. As pessoas vão sendo. Provocadas. A mudarem também. Porque. A luz de Cristo em nós. Ilumina. As outras pessoas. Por isso que lá no sermão da montanha. De Jesus vai dizer. Vós sois o sal. Da terra. Vós sois. A luz do mundo. Por que? A luz dele. Vai fazendo. Com que nós. Iluminemos. Os ambientes. Onde nós estamos. Escolher. Viver na verdade. Escolher o caminho. De Jesus. O caminho da santidade. Vai fazendo. Com que. A força. O poder. Dessa santidade de Deus. Manifestada na nossa vida. Toque. Naqueles que ainda não. A vivem. E que tem um desejo. E que vão se descobrindo. Num comportamento. Cada vez mais. Orientado pela palavra. Numa mentalidade. Cada vez mais. Alinhada. A mentalidade de Deus. A revelação. Daquilo que Deus trouxe. Como nós deveríamos. Viver sobre essa terra. A nossa vida. Alinhada. Com a vida de Cristo. E alinhados. Com a vida de Cristo. Nós estamos alinhados. Com a vida do Pai. Na força do Espírito. Nós vamos dando. Esse belo testemunho. De santidade. E é bonito. Porque. O Papa Beno XVI. Quando ele veio. A Aparecida. Para abrir a conferência. Em Aparecida. Ele disse. Que a igreja católica. Não faz proselitismo. Ela trabalha. Por atração. Deus trabalha. Na verdade. Na igreja. Pela atração. Por tudo aquilo que. O próprio. Senhor. Nos deu. Pelos sacramentos. Pela presença da Virgem Maria. A comunhão dos santos. Tudo aquilo que nós vivemos. Para a nossa salvação. Que nos foi dado. A palavra. O magistério da igreja. A tradição. Isso vai atraindo. Mas principalmente. A nossa vida. O mundo. Está carente. De pessoas. Que testemunhem. Essa luz. Que veem. Essa luz. Que não é nossa. Ela não é própria. Mas ela é o resultado. Da verdade de Deus. Acontecendo na nossa vida. E essa verdade. Não nos dá o direito. De agredir ninguém. A verdade de Deus. Não dá o direito. De a gente apontar o dedo. Para ninguém. Mas a verdade de Deus. Faz de nós. Testemunhas. E o santo. Que nós. Hoje. Celebramos. São Paulo VI. Lá na Evangelho. No Sinândia. Ele diz. Aos evangelizadores. Que o mundo. Precisa. Acredita. Se dobra. Mais ao testemunho de vida. Do que a qualquer outra realidade. E ele até fala. Vocês acreditam naquilo que vocês pregam? Vocês vivem o que estão pregando e ensinando? Porque é exatamente esse o resultado. Do testemunho de vida. Da ação de Deus. Do poder de Deus manifestado. Na nossa vida. É esse o resultado. Quando nós vamos adentrando. Esse mistério da verdade. Da sinceridade. De uma vida colocada diante de Deus. Que é um processo. Que a gente precisa entender. O caminho que nós fazemos é um processo. Até chegar o fim. Até chegar o último dia. Nós vamos caminhando nesse processo. Deus vai trabalhando na nossa vida. Dia após dia. Semana após semana. Mês após mês. Ano após ano. E ele vai fazendo de nós. Essas testemunhas. Mas é preciso que eu e você. Tenhamos a coragem de entrar nessa dinâmica da comunhão. E entrar nesse testemunho de Jesus Cristo. Jesus nos dá esse exemplo de uma ética profética. Ele mostra com a máxima sinceridade. Que ele não teme a morte. Ele sabia que existia uma articulação ali. Mas a pergunta não era uma pergunta de homens. Que queriam saber a verdade para mudarem de vida. Mas eles queriam pegar Jesus em algum ponto. Que dava para processá-lo. Condená-lo. E matá-lo. Porque foi exatamente assim que terminou o evangelho. Que foi dito no evangelho de ontem. Eles buscavam meios para matar Jesus. Porque Jesus começou a confrontar uma religião que não produzia mais frutos. Que era como aquela figueira. Jesus começou a confrontar. Seja com as suas palavras. Com o seu modo de viver. E agora chegou no ápice. Ele tem uma atitude messiânica. Já se via o messianismo nos milagres. Na maneira dele de falar. Na expulsão dos demônios. Em tudo aquilo que acontecia. Na ressurreição de mortos. Mas agora ele adentra o templo. E ele começa a purificar o templo. E somente o messias poderia ter aquela autoridade. Mas eles não queriam aceitar. Eles estavam fixados. Enrijecidos. Com o coração fechado. E Jesus vai mostrar exatamente isso. Ele não tem medo de perder a vida. Porque ninguém pode tirar a minha vida. Eu a dou livremente. E diante dessa visão. Ele não tinha medo de perder a vida. Não tenha medo de perder a reputação. Por ser fiel a Jesus Cristo. Não tenha medo de perder a reputação. Por ser um católico. Que luta para viver a sua fé. Que cai e levanta. Que cai e levanta. Que insiste. Que busca perseverar. Que busca fazer a vontade de Deus. Eu trouxe aqui um texto para a gente entender essa realidade. Dessa comunhão de Jesus com o Pai. E desse chamado que ele nos faz para essa comunhão. Um texto do cardeal Hatzinger. Que ele vai falar o seguinte. Sobre a nova evangelização. Lembrando que o cardeal Hatzinger depois foi eleito Papa Bento XVI. Que é o nosso Papa Emérito. No ano 2000. Ele fez essa conferência para professores de religião. E catequistas. E falando sobre a realidade da evangelização. Ele vai mostrar algo muito importante. Que nós precisamos entender. Ele vai falar da expropriação do próprio eu. Do Pai oferecendo Cristo para a salvação do homem. Veja só. Esta expropriação do próprio eu. Oferecendo Cristo para a salvação dos homens. É a condição. Olha só. Fundamental. Do verdadeiro empenho pelo evangelho. Eu vim em nome do meu Pai. E não me recebestes. Mas se vier outro em seu próprio nome. Recebê-lo eis. Disse Jesus lá em João 5, 43. E aí. Hatzinger vai dizer. O sinal distintivo do anticristo. É falar em seu nome. O sinal do filho. É a comunhão com o Pai. O filho nos introduz. Na comunhão trinitária. No círculo do eterno amor. Cujas pessoas são relações puras. Ato puro. Do doar-se. E receber-se. Esse processo. É o que Jesus quer fazer com cada um de nós. Nos introduzir nessa comunhão trinitária. Nos fazer experimentar a profundidade. A largueza. A altura. O cumprimento do amor do Pai. Esse amor do Pai. Que foi revelado a toda a humanidade. E São João. Traduz dessa forma. Lá no capítulo 3. No versículo 16. Deus de tal modo amou o mundo. Que enviou o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida. Eterna. Nós não podemos. Perder o foco. Eu queria dizer para você. Que está aqui hoje. Celebrando conosco. Esse segundo dia do nosso trido. Da festa do Pai das misericórdias. Não perca o foco. A finalidade da nossa vida é a eternidade. Se nós perdermos esse foco. Nós negociamos a fé. Nós negociamos a verdade. Nós agradamos aos homens. Paulo vai dizer lá na carta aos Gálatas. No capítulo 1. No versículo 10. Se eu quisesse agradar aos homens. Eu não seria servo. De Jesus Cristo. Entenda isso aqui. Não como agressão. Eu volto a dizer. Porque nós estamos num tempo muito agressivo. Onde as pessoas se agridem. Constantemente. Na internet. Em todos os lugares. Onde as pessoas estão muito sensíveis. E qualquer palavra que você diz. As pessoas se sentem machucadas. Como se você estivesse as humilhando. Não estou dizendo. De palavras mal usadas. De disputa. Não é isso. Eu estou dizendo. De coerência. De vida. De coração. Unido. Em comunhão. Com o coração. De Deus. Escutar. Viver. Praticar a vontade do Pai. Viver a vida. Segundo os ensinamentos de Jesus. Ter a mente de Cristo. Não ceder ao pensamento mundano. Não dar espaço. E oportunidade para o pecado. Mas lutar. Para viver. A vontade. De Deus. A bondade. Do Pai. Dá uma olhadinha. Para esse. Nosso. Mosaico. Ali está refletida. A bondade do Pai. Nós vemos o filho. Que volta. Está machucado. Está sujo. Eu imagino. Que não devia. Estar com um cheiro bom. Porque estava cuidando dos porcos. Não sei se deu tempo. Para tomar banho. Mas também andou muito tempo. Para chegar na casa do Pai. No deserto. No calor. Mas o Pai. Se dobra. Desce na condição do filho. Levanta esse filho. Olha nos olhos. Você pode perceber. Ele está olhando nos olhos. Ele está amparando. Ele está segurando. Talvez o filho não tivesse mais forças. E talvez nem acreditasse. Que poderia permanecer de pé. Que poderia continuar. Porque o filho nem tinha nem intenção. De voltar para dentro da casa do Pai. Ele queria ser um empregado. Mas o Pai o abraça. E ao abraçá-lo. Cobre-lhe de beijos. Não dá tempo para ele falar nada. Traz uma túnica nova. Um anel novo. Coloca sandálias novas. E manda pegar o melhor novilho. No pasto. Para fazer uma festa. Para celebrar. Essa é a bondade de Deus. Que é infinita. Mas deixa eu dizer para você. Não reduz a bondade de Deus. A uma pieguice afetada sem verdade. Só acreditando. No justo juízo de Deus. Só tendo fome e sede de justiça. Por viver uma vida justa. E por querer a justiça de Deus. Também na vida das pessoas. Porque Deus terá a última palavra. No fim de tudo. É que nós vamos abrir o coração. E a nossa vida à misericórdia. Desejar. Ter fome. Ter sede de justiça. Ter sede de santidade. Ter sede de que as pessoas experimentem. O amor de Deus. Ter desejo que as pessoas conheçam a Deus. Ter uma santa ira. Diante das injustiças. Que envolve o nosso mundo. A nossa sociedade. Só dessa forma nós iremos experimentar o que é verdadeiramente a misericórdia divina na nossa vida. E aí, esse foco. A fé na eternidade. Nessa finalidade. O fim da nossa vida é a eternidade. E tem duas realidades de eternidade. O inferno. E o céu. Ah, mas não tem o purgatório? O purgatório é transitório. Não é eterno. Deus, na sua bondade infinita, estabeleceu o céu para cada um de nós. A escolha do inferno não é de Deus. Não foi Ele que escolheu. Primeiro os anjos que se rebelaram, fizeram essa escolha. E se alguém for para lá, é por escolha pessoal. Porque escolheu não viver essa comunhão com o Senhor. E essa fé na vida eterna, sendo medida da nossa vida na terra. Ela faz da nossa vida ter um grande sentido e um valor imenso. E a gente precisa entender que Deus não é concorrente da nossa vida. Mas Ele é a garantia de que nós tenhamos uma vida grande. Ontem, a primeira leitura dizia do elogio dos homens famosos. E os homens famosos não são os que têm grandes números de seguidores. No Facebook, no Instagram, no Twitter ou em qualquer lugar. Os homens famosos, diz o texto de ontem, são os misericordiosos e bondosos. Diante de Deus, esses são os famosos. Aqueles que viveram na vontade de Deus. E eu vou terminar essa partilha da palavra com vocês. Trazendo aqui, diante dos nossos olhos, aquilo que o autor do livro do Eclesiástico vai dizer. Que muitas vezes ele foi ao santuário suplicar. Buscar a sabedoria de Deus. Viver a sabedoria de Deus. Praticar a sabedoria de Deus. São Paulo vai dizer, aqui no texto da carta aos Coríntios. No capítulo 1, versículo 30. Paulo vai dizer assim. É graças a Ele que vós estáis em Cristo Jesus. O qual se tornou para nós, na parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação. Depois, versículo 6 do capítulo 2 da primeira de Coríntios. Entre os irmãos, plenamente instruídos de certo. Falamos de sabedoria. Não, porém, a sabedoria deste mundo. Nem a sabedoria dos poderosos. Nem deste mundo, fadados a desaparecerem. Falamos da misteriosa sabedoria de Deus. A sabedoria escondida. Que desde a eternidade, Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu. Pois se a tivessem conhecido. Não teriam crucificado o Senhor da glória. Se a tivessem conhecido. Teriam reconhecido no templo. Que Ele não era um impostor. Mas que Ele era o Messias. Mas, como está escrito. Que Deus preparou para aqueles que o amam. É algo que olhos jamais viram. Nem ouvidos ouviram. Nem coração algum jamais pressentiu. E aí eu trago para concluir o que o Papa Francisco, numa catequese sobre a sabedoria, nos ensina para fechar tudo aquilo que eu trouxe na homilia, sobre o dom da sabedoria. Francisco vai dizer, portanto, o primeiro dom do Espírito Santo, de acordo com este elenco, que ele estava começando a catequese sobre os dons do Espírito, é a sabedoria. Mas não se trata simplesmente de sabedoria humana, que é fruto de conhecimento e da experiência. Na Bíblia, narra-se que, no momento da sua coroação, como rei de Israel, Salomão tinha pedido o dom da sapiência. A sapiência consiste precisamente nisso. É a graça de poder ver tudo com os olhos de Deus. Diga comigo, é a graça de poder ver tudo com os olhos de Deus. É simplesmente isso, diz o Papa. Ver o mundo, as situações, as conjunturas e os problemas, tudo com os olhos de Deus. E aí eu pergunto para você, nesse processo de comunhão que nós precisamos ter com o Pai, por Jesus, no Espírito. Nessa decisão de escolher sempre a verdade. De não negociar. Não querer agradar simplesmente aos homens. Encolher diante daquilo que é o testemunho que nós estamos dando. Você consegue, eu consigo, enxergar todas as situações, conjunturas, problemas com os olhos de Deus? Ou a gente ainda está naquele mundanismo terrível de ver tudo só com a carne. E aí se abater, e aí não ter mais esperança. Se amedrontar. Mas o Papa Francisco vai dizer, é nisto que consiste a esperança. Às vezes nós vemos a realidade segundo o nosso prazer. Em conformidade com a situação do nosso coração. Com o amor ou com o ódio, com inveja. Não, este não é o olhar de Deus. A sabedoria é aquilo que o Espírito Santo realiza em nós. Afim de vermos todas as realidades com os olhos de Deus. Esse é o dom da sabedoria. E obviamente, ele deriva da intimidade com Deus. Diga comigo, intimidade com Deus. Comunhão. Com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Da nossa relação de filhos com o Pai. E quando mantemos esta relação, o Espírito Santo nos concede o dom da sabedoria. Quando estamos em comunhão com o Senhor, é como se o Espírito Santo transfigurasse o nosso coração. Levando-o a sentir toda a veemência e predileção. Assim o Espírito Santo torna o cristão sábio. Mas isto, não no sentido que ele tem uma resposta para cada coisa. Que ele sabe tudo. Mas no sentido de que sabe de Deus. Sabe como Deus age. Distingue quando algo é de Deus e quando não é. Tem aquela sabedoria que Deus infunde nos nossos corações. O coração do sábio, neste sentido, tem o gosto e o sabor de Deus. E como é importante que nas nossas comunidades hajam cristãos assim. Neles tudo fala de Deus. Tornando-se um sinal bonito e vivo da sua presença e do seu amor. É algo que nós não podemos improvisar, diz o Papa Francisco. Que não conseguimos alcançar sozinhos. É um dom que Deus concede àqueles que se tornam dóceis ao Espírito Santo. Traz a sua mão sobre o seu coração. Aqueles que se tornam dóceis ao Espírito Santo. Lembram de Simeão? Dócio ao Espírito Santo. Quando aquele menino é levado ao templo, ele reconhece. E ele vai dizer agora os meus olhos viram a vossa salvação. Pode deixar o seu servo ir em paz. Um homem cheio do Espírito Santo. É um homem cheio da sabedoria. Cheio da visão. É um homem que vê com os olhos de Deus. É uma mulher que vê com os olhos de Deus. O Espírito Santo dentro de nós, no nosso coração. Nós podemos ouvi-lo. Podemos escutá-lo. Se prestarmos ouvidos, ele nos ensinará o caminho da sabedoria. E nos incutir-nos a sabedoria que consiste em ver com os olhos de Deus. Fica um pouquinho em pé. Só para você dar uma esticada nas pernas. Com a mão no coração. Diga para Deus que você deseja essa sabedoria. Que você veio a este santuário nessa tarde. Que você está agora rezando com uma canção nova. Pelo sistema de comunicação. Porque você deseja ardentemente experimentar essa sabedoria. Fala, Deus, aqui está o meu coração. Vai rezando agora. Vai dizendo, eu te oferto o meu coração. Eu te entrego o meu coração. Eu não quero ser como aqueles sumos sacerdotes. Mestres da lei e anciãos. Que não tinham sabedoria. Não conseguiam enxergar a verdade. A bondade, o amor, a salvação. Mas eu quero, eu quero com a minha vida fazer essa experiência. Do seu amor, da sua bondade, da sua graça. Eu preciso, Senhor. Eu preciso ter essa visão. Eu não quero mais olhar com a carne. Eu não quero mais olhar como o mundo olha todas as situações. Eu preciso a partir de agora. Enxergar com os olhos do Senhor. Levanta os seus braços lá no alto. E diga, eis-me aqui, Senhor. Vai falando para ele, eis-me aqui. Derrama agora sobre mim a graça do seu Espírito. Para que eu experimente essa poderosa revelação. E experimentando essa revelação do Senhor. Eu caminho na sabedoria. Nessa terra. Nesse mundo. E se você ora no Espírito, deixa agora o Espírito Santo selar. Aquilo que agora nós estamos pedindo, suplicando. Sela, eu te peço, Jesus. Na vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está, essa graça. Mas na vida, Senhor, de todos aqueles e aquelas. Que nos acompanham de casa. O que nós mais precisamos nesse tempo e daqui para frente. É ter a sabedoria para enxergar todas as realidades com os olhos de Deus. E dessa forma manter-nos de pé. Na sua presença. E não sucumbir diante de todas as dificuldades e lutas que nós enfrentamos. Realiza essa obra no coração de cada irmão, de cada irmã. Que está aqui, que nos acompanha. Para que verdadeiramente nós vos agrademos, Senhor. Com a nossa vida e com a nossa maneira de viver. Diga comigo, na presença do Senhor agora. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai das Misericórdias. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. Amém. Pode aplaudir a obra do Senhor na sua vida. Bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor.